Olá, bem-vindo ao nosso canal, acaba de chegar uma notícia urgente envolvendo a esposa do Cid Moreira. Mas antes peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gente, a mulher de Cid Moreira, Fátima Sampaio respondeu às acusações de que estaria vendendo bens do marido sem consultar a família. Fátima Sampaio foi acusada pelos enteados de sonegar impostos e desvalorizar patrimônio de Cid Moreira, de 94 anos. A mulher do ex-âncora do Jornal Nacional deu sua versão da história em uma entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV, e explicou que pretende resolver a questão na justiça. Fátima respondeu às acusações de que estaria vendendo bens do marido, que ficou em segundo lugar como famoso que melhor envelhece, sem consultar a família. Estou louca para ele ir lá na Receita, na Polícia Federal falar sobre isso, porque estão alucinados com isso, estão doidos, afirmou. Fátima também explicou porque demorou para se manifestar sobre o caso. Eu não queria falar no assunto porque eu acho que a gente tem que ir no lugar certo, não é? Na justiça. É lá que eu tenho que provar, direitinho, com o documento. A eles tenho que dar uma satisfação, né? Mas o público em geral, eu não tenho como controlar, não tenho como dizer. Olha, acreditem em mim, sou gente boa. É gente os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo. Moreira movem a ação contra sua madrasta. Eles alegam que Fátima Sampaio tem vendido imóveis e feito transferências para familiares fora do Brasil com o dinheiro de Cid Moreira. Segundo o advogado do caso, ela chegou a movimentar mais de 40 milhões de reais. Desde 2021, os filhos do jornalista pedem interdição do pai. Em nota, a assessoria de Cid Moreira desmentiu os herdeiros e se posicionou sobre a ação. Eles só querem o dinheiro. Nós vamos deixar a justiça fazer o seu trabalho para depois falarmos. É pessoal, o que vocês acham deste caso? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado. E se inscreva no canal.